Vamos falar sobre uma nova ferramenta para auxiliar no atendimento da população em situação de vulnerabilidade financeira acerca de prestação de serviços jurídicos, oportunidade para a comunidade de estudantes e professores em uma faculdade em governador, Valadares. É o tal do núcleo, né? É, já pertencia a isso, Fih. Aí, agora lança a reportagem. O núcleo de práticas jurídicas foi criado como uma ferramenta para auxiliar no atendimento à população no que diz respeito à prestação de serviços jurídicos. Casos de demandas cíveis, como pensão alimentícia, divórcio, guarda e alguns casos na esfera penal, como crimes contra a honra e trânsito. Pessoas que têm interesse de conciliar, pessoas com problemas, por exemplo, pensão alimentícia, divórcio, crimes de calúnia, difamação, acidentes de trânsito. Então, eles podem vir à faculdade e serão atendidos pelos alunos, que serão orientados pelos professores, bem como advogados do próprio núcleo. Os atendimentos serão realizados por estudantes do nono período dessa faculdade de governador Valadares. Além de ajudar a comunidade, o projeto agrega à prática jurídica a teoria estudada durante o curso. Um instrumento de ressocialização, um instrumento de conciliação, um instrumento de trazer conciliação dos conflitos. E, além desse compromisso com a sociedade, temos um avanço e um compromisso com os alunos, que significa, aqueles que chegam até o nono período, eles têm a vivência, a prática do dia a dia, como se comportar no dia a dia de um estudante de direito, de um profissional futuramente de direito. O núcleo de práticas jurídicas foi inaugurado há cerca de um mês. Agora, os casos estão em fase de triagem e os processos selecionados serão encaminhados em seguida para os alunos e professores. Os alunos, eles terão a oportunidade de viver o processo, mas todo o processo será acompanhado pelos professores que são advogados e também de um advogado exclusivo do núcleo de prática jurídica. Ou seja, não teremos um trabalho amador, teremos um trabalho profissional. Muito embora conduzido por estudantes para aprenderem, terão sim a orientação do profissional advogado e também do professor no dia a dia. Maria Eduarda é uma das alunas que participa do núcleo jurídico. Para estudante, a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido é fundamental. Vai ser o local onde a gente vai simular a realidade do dia a dia do operador de direito, né? E é claro, com casos e com pessoas reais também, sob a supervisão de um professor, de um profissional da área. Além de colocar a teoria em prática, segundo ela, o contato direto com a comunidade ajuda muito na formação profissional. Além do núcleo, ele ter essa responsabilidade com o aluno, enquanto está ali alinhando teoria e prática, ele também tem responsabilidade com a sociedade, com a iniciativa na facilitação do acesso à justiça ali com as comunidades carentes, né? E também, em especial ali, as pessoas de baixa renda. O atendimento no núcleo de práticas jurídicas é de forma gratuita e aberta a toda a comunidade. Justamente para atender a sociedade dentro dos anseios naquilo que mais precisa. Diante desses tantos conflitos que nós temos na sociedade, ou esse grande número de processos que amontou o fórum, a defensoria pública, o ministério público, através do núcleo de práticas jurídicas, através de mais um instrumento de ser esse canal ou meio de buscar a paz e a conciliação no meio da sociedade. Aí, belíssimo trabalho, né? Cumprimentar aí nosso grande irmão Rodrigo Lima Borges, né? Advogado competente aqui da comarca e professor lá, né? O endereço do núcleo? É isso, Jarão? Ah, o endereço do núcleo é na rua 7 de setembro, 330, no centro de governador Valadares. Sabe o endereço da faculdade mesmo, né? É, tá funcionando lá. O núcleo é bom. O pessoal chega lá, Jarão, olha a gente estagiário lá e fala assim, ah, eu quero falar com o doutor. Estagiário não. Mas estagiário que comanda o negócio, hein? É, respeita os estagiários aí. Hã? É, já fui do núcleo de criminologia. Penal era fera nem recurso. Aí o camarada falava assim, mas eu sei que vai fazer esse recurso. É, rapaz, eu sou estudante, mas já tô bom no trem, né? É, ué, e tem também o amparo lá do professor, né? Alô, Rodrigo Lima? Ô, Rodrigo, leva o Douglas pra dar aula aí também, que ele é bom, hein?